Fala minha galerinha boa de Pedra Branca e toda a região, aqui quem tá falando é o Edson Cariuso, passando hoje aqui pra pedir pra todos vocês curtirem e seguir a página de futebol amador de Pedra Branca, a melhor página de futebol amador de toda a região e também mandar um abração para o meu amigo Elieudo Miguel, responsável pela essa página, show de bola, eu já curti, já compartilhei algumas vezes com ele e já segui também, então peço a todos vocês, meus amigos de Pedra Branca e toda a região para que vocês possam curtir e seguir a página de futebol amador de Pedra Branca, tá bom? Grande abraço a todos vocês de Pedra Branca, de um amigo Edson Cariuso.